Você provavelmente já deixou algum banho para mais tarde, não é? Período de inverno, quando está muito frio, não é mesmo? Agora imagina como deve ser tomar banho num país mais frio do mundo. Como as pessoas tomam banho em temperaturas tão baixas? E quais são os lugares mais frios do mundo? Você vai descobrir tudo nesse vídeo. Então galera, nós somos acostumados a viver em temperaturas altas, como 29 graus, 30 graus, chutando baixo, né? Agora imagine você saísse do Brasil por algum motivo e tivesse que ir para um país em que a temperatura pode chegar a menos 50 graus. Que loucura! Para tomar banho então, deve ser difícil demais. Então bora ver como as pessoas conseguem fazer isso? Pessoal, acredito que muitos aqui tomam pelo menos um banho por dia, né? Talvez até 12. Mas o fato é que em regiões muito frias, fica complicado ter esse hábito diário, que é um costume de nosso país. Temos que pensar o quão difícil deve ser tomar banho em um lugar muito gelado. As pessoas podem enfrentar situações que não acontecem por aqui, como problemas no encanamento. Até por isso, em alguns lugares frios não possuem chuveiros nesse período, pois no inverno que além de frio é longo, os canos ficam totalmente congelados, quando se fala de lugar mais frio do mundo. Você pensa em que? Provavelmente, Antártida. Já deve ter registrado de temperaturas que chegaram em quase 90 graus negativos. Mas falando em locais habitáveis, existem lugares sim com temperaturas extremamente baixas, como por exemplo, Rússia, Estônia e Islândia, que são países igualmente frios. Em Yakutia, na Sibéria, houveram registros de 64 graus negativos. Os habitantes das cidades tomam banho apenas uma vez por semana. Compreensível. Quando passamos no quão frio é. No verão, Yakutia costuma bater 24 graus positivos, então não é sempre frio por lá. Para tomar banho em um local frio como esse, é necessário usar uma casa de banho. E a temperatura dentro dela deve ser maior que 70 graus. Pensando em aquecer a casa de banho, é necessário cortar lenha em um grande número. Esse pode ser um dos motivos que faz os habitantes tomarem apenas um banho por semana. Tá explicado, né? Quanto trabalho para tomar um único banho. Outra coisa que torna o banho difícil é o fator tempo, pois é preciso colocar a linha na fornalha para aquecer a casa de banho e isso pode demorar cerca de 5 horas. Imagina só, hein? Tomar um banho. Que coisa complicada para tomar um único banho. Após isso, ainda é necessário buscar água. Ou melhor, gelo. Que é utilizado principalmente como água potável e água para banho. Às vezes é preciso usar neve. Se usar somente o gelo, é possível que não tenha o suficiente para todo o período de inverno. Com o lugar quente, fica mais tranquilo para que a pessoa consiga relaxar e tomar um banho sem se preocupar com o frio. A duração de banho é de aproximadamente 30 minutos. Esse sistema de lugar frio e casa quente lembra bastante os aquecedores que existem nas casas da Europa. O que muda é a madeira de como é feito. Claro, que nesse caso, de pegar lenha, gelo e preparar a casa de banho é mais trabalhoso. Vale lembrar, Yakutia é conhecido como a cidade mais fria do mundo. Isso devido à temperatura mais baixa da cidade, que foi registrada em 1892. O município marcou 64,4 graus negativos em seus termômetros. Mesmo Yakutia, sendo conhecida como a cidade mais fria do mundo, ainda é melhor do que Oimiakon, na Rússia. Enquanto na cidade anterior, a média era 40 graus negativos. Em Iomiakon, as temperaturas podem chegar até 50 graus negativos. Lembrando que o número mencionado de temperatura é apenas uma média. O lugar é tão frio que até os animais precisam andar com roupas de proteção. Essa cidade possui aproximadamente mil habitantes. Fato curioso é que no verão a temperatura pode chegar a 32 graus. Quase tão quente quanto o Brasil, né? Porém, o calor dura pouco tempo. No verão, as pessoas que moram em Oimiakon podem aproveitar a luz do sol por até 21 horas. Já no inverno, são apenas 3 horas de claridade. Um lugar bem frio conhecido é o Alasca, que fica nos Estados Unidos. Lugar que costuma atingir temperaturas de 30 graus negativos durante o inverno, é o alvo de muitos turistas, que buscam por cenários cativantes. A Estônia, localizada no norte europeu, tem uma cidade que bate 17 graus negativos. Perto de tudo que vimos até agora, isso até parece tranquilo, né? A capital Talim também chama a atenção de muitos turistas, com construções que datam do século XIII. É interessante ver como cada ser humano consegue se adaptar de acordo com a sua localidade. Uns usam da tecnologia e compram equipamentos que mantém sua casa aquecida. Já outros usam apenas os recursos naturais que consegue encontrar por perto. Eu, sinceramente, por mais bonito que seja, eu não conseguiria tomar um banho por semana e muito menos passar esse frio. O fato é que, se você não quiser passar frio, é só esquentar o seu dedo aqui no like. Deixa o seu gostei, comenta, compartilha. O seu like é muito importante para as recomendações do canal, para você possa receber mais conteúdo e leve para mais pessoas. Te vejo na próxima, continuando a alimentar a sua curiosidade. Até mais!